E o presidente Getúlio é um dos 15 municípios catarinenses a receberem o selo ouro do Sebrae pelos atendimentos na Sala do Empreendedor, que facilita a abertura de empresas. A Sala do Empreendedor foi inaugurada em outubro de 2022 na Prefeitura de Presidente Getúlio em parceria com o Sebrae. O serviço é voltado para quem quer abrir o próprio negócio ou tirar as dúvidas sobre esse processo. A qualidade do atendimento rendeu a Presidente Getúlio o selo ouro do Sebrae, concedido a apenas 15 municípios catarinenses. Entre os critérios levados em conta estão o desempenho da equipe, as ações realizadas aqui e a avaliação feita por um cliente oculto sobre o atendimento. Nós aplicamos as ações que o Sebrae desenvolve para nós, que são cursos, são palestras, desde atendimento a consultorias. E essas atividades estão fazendo com que o pequeno empreendedor, o MEI, procure a Sala. E isso é a nossa satisfação. O nosso grupo aqui, com a Jaqueline e a Simony, a gente está muito contente, porque a gente atingiu esse povo, esse público, e estão vindo para a nossa Sala. E esse resultado está acontecendo. A gente sabe a dificuldade que é abrir um empreendimento, questão documental, isso demora muito. Em 2000, eu vim para a Presidente Getúlio e abri a empresa minha, a primeira empresa, e aí eu demorei 60 dias correndo atrás de documento, era Rio do Sul, era Ibirama, era Getúlio. E hoje aqui, depois que a gente abriu a Sala do Empreendedor, com profissionais capacitados, treinados, em poucas horas a gente consegue abrir um negócio. Para se ter uma ideia de como esse espaço está sendo procurado por quem deseja empreender, abrir sua empresa, só no mês de fevereiro foram 709 atendimentos aqui. O que colocou o município de Presidente Getúlio em primeiro lugar no ranking estadual, entre todas as salas do empreendedor. De dezembro para cá, abrimos 59 empresas, e o resultado está aí. O Presidente Getúlio hoje, de uma forma muito simples, está aparecendo, digamos assim, no nosso mapa de Santa Catarina. E o que é muito gratificante para nós, cidadãos, e para o nosso empreendedor, que quer vir para o Presidente Getúlio. E também, muitas pessoas que têm algum problema na Receita Federal, torcemos para o município também, e aqui estamos atendendo. O Presidente Getúlio recebeu ainda um outro prêmio. Ficou com o segundo lugar no ranking nacional de atendimento às empresas ativas em 2023, na categoria de 20 mil a 40 mil habitantes. A sala do empreendedor funciona no primeiro andar do prédio da Prefeitura e atende de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia, e da 1h30 às 4h30 da tarde. O Presidente Getúlio é a cidade que mais cresceu no Alto Vale, e a gente sabe que, proporcionalmente aos números de habitantes, é a cidade, uma das cidades do Brasil, que tem mais empreendedores. Muitas pessoas estão vindo ao Presidente Getúlio, querendo empreender, e aqui fazer com que o nosso município crie a Sil, e a sala do empreendedor está aqui para monitorar, para auxiliar, para dar todo esse suporte, para que o quanto antes ele possa ser um empreendedor pela nossa cidade.